Olá pessoal, estamos ao vivo e hoje nós vamos falar um pouco sobre a vocação do Brasil, sobre a importância do Brasil. E essa live, ela é, para mim, de uma importância grande, porque nós vivemos um momento em que muitas pessoas estão desanimadas, falta esperança em relação ao nosso país, e em meio a isso é importante redescobrir o que é o caráter nacional. Eu acho que o Brasil é um dos países que mais padece do problema das pessoas realmente terem uma falsa visão da admiração do país, ou seja, entendem que a identidade nacional é uma outra coisa que não o que ela é de fato, e isso gera quase que uma paralaxe cognitiva em relação ao país, as pessoas têm um desânimo com o país. O Brasil, claro, é um país também que é muito comum, as pessoas se desanimarem com o país, falarem mal do país, terem uma certa, um certo desgosto do próprio país, e eu espero que nós possamos mudar essa perspectiva. Então, uma pergunta breve, né? Qual vocês acham que é o ponto mais importante da história brasileira? Gostaria que vocês mandassem aí nos comentários e no chat. Ou se vocês pensam assim, Guilherme, eu não consigo sequer pensar em algum ponto importante da história brasileira, eu não consigo ver a importância da história brasileira, mandem nos comentários também. Podem mandar assim também, Pelo que me ensinaram, tudo na história do Brasil foi ruim. Todos os pontos foram ruins, né? 1500, algumas pessoas falam da independência. A primeira missa, com certeza, é um ponto muito lembrado, até porque é um ponto marcado pela carta do Pelo Vaz de Caminha. Tem gente falando do descobrimento, Guararapes. Guararapes é um baita episódio da história brasileira, quem não conhece, foi um dos grandes momentos da história do Brasil. Vamos se fosse um da Guerra do Paraguai, interessante. Não deixa de ser um episódio nacional importante. Ascensão e Decadência da Princesa Isabel não é um... É até o nome de uma live, assim, daria um baita tema de live, né? Claro que não é um acontecimento específico, embora tenha a Proclamação da República como um termo, até um ponto trágico, mas é o ponto da nossa história. Tem gente que falou dos pracinhos, eu acho os pracinhos um ponto menor, tá? Não que não tenha sua relevância histórica, mas assim, tem outros pontos maiores da história brasileira. Pessoas falando do Barroco, interessante a assinatura da Lei Áurea, claro, é um tema importante para a história brasileira. Consagração do Brasil para Nossa Senhora. Bom, todos os acontecimentos envolvendo Nossa Senhora Aparecida, eu entendo como importantes para a Gênese Nacional. O que eu pretendo responder com essa live é o problema, direta já, Deus do céu, enfim, direta já, Deus do céu, não é para desmerecer, claro, o comentário da pessoa que mandou, mas esse eu acho que entra junto no meu bloco, junto com a Proclamação da República. Vejam, o que é a vocação do Brasil? Qual é o chamado brasileiro? E aqui nós temos que fazer uma importante distinção. Existe a vocação do Brasil, existe qual é o chamado original, qual é o mito fundador do país, e existem camadas de falso Brasil em cima dessa fundação original, desse plano original. essas camadas são como essa burocracia, são como essa deturpação do ideal nacional, esses falsos símbolos que foram sendo construídos, esses símbolos equivocados, a própria noção do poder político contra o país, e isso vai estocando. Por exemplo, o Brasil padece muito do problema do crime, o crime é desenfreado no Brasil. O Brasil tem um grande problema de segurança pública, mas isso não é a vocação do Brasil. O Brasil padece, por óbvio, de uma oligarquia que tem poder no Brasil e que é uma classe política na qual a maior parte dos brasileiros não se vê representada. Isso também não é a vocação brasileira e todos esses pontos apareceram ao longo da história em grande parte contra a vocação original do Brasil. Foram crescendo, por óbvio, mas contra. E nem sempre foi assim, em nenhum dos dois casos. O Brasil também, o centro da vocação nacional também não é canarinho, não é tico-tico, teco-teco, não é carnaval, não é o... não tem nenhum ponto da fundação nacional que possa ser confundido com um certo esforço que aconteceu, em especial depois da semana de 22, né? A arte moderna tentou construir uma identidade nacional que não condiz com o Brasil. de todos os clichês, talvez só o futebol tenha o seu papel realmente na identidade nacional. Mas a vocação do Brasil é muito anterior e muito mais profundo que qualquer coisa que o século XX tenha querido colocar como a identidade nacional. Não há como entender a vocação do Brasil e o chamado sem olhar para Portugal. Não existe Brasil sem Portugal. Não existe Brasil apartado de Portugal e a tentativa de separar o Brasil de Portugal ela tem um viés muito específico. Ela vem, em grande parte, da ideologia liberal e ela vem da ideia de afastar o Brasil da tradição europeia. Romper o Brasil, romper a conexão imediata do Brasil com, por óbvio, toda a tradição romana, medieval, católica, barroca e assim por diante. Ou seja, tudo o que representa a Europa em termos ela é ela foi necessária para essas elites de origem liberal ao longo de várias etapas promover esse distanciamento. Fingir que o Brasil não tem absolutamente nada a ver com a Europa. Esse ponto é importante e junto com ele, claro, há uma necessidade de se tentar enfatizar tudo o que separa o Brasil da Europa. O Brasil tem características que são diferentes da Europa como tal. Mas andando por Portugal e vivendo a cultura portuguesa fica muito óbvio que Brasil é Portugal. É impossível entender o Brasil sem Portugal. A campanha é toda feita para colocar o Brasil, para colocar Portugal como um país de gente burra, pessoas que tentaram roubar só o ouro do Brasil. Ela é nociva para o imaginário nacional. Ela faz mal. Por que ela faz tanto mal? Bom, primeiro que ela é mentira. Ela não tem nenhuma veracidade assim, coesão. Seria melhor se o Brasil fosse colonizado por ingleses. Seria melhor se o Brasil fosse colonizado por holandeses. Há, claro, como a Guiana ou como o Suriname ou como o Indonésia ou como tantos outros. Quer dizer, a verdade é que é um mito, completo mito, a ideia de que todas as colonias inglesas são fantásticas. Sei lá, um quinto do território humano foi colonizado pela Inglaterra. em certa medida o Brasil foi sim colonizado pela Inglaterra e em certa medida está acontecendo agora, no sentido de que o establishment anglo-saxônico compõe o principal da elite global hoje. Então, em alguma medida isso aconteceu e se está vivendo isso. É claro, de uma maneira aqui, na maneira como nós estamos falando, indireta, por óbvio, né? Mas essas coisas são nocivas e eu acho que aí há que se entender a origem de Portugal. Bom, primeiro, Portugal, claro, vem do Império Romano e essa conexão é essencial e ela aparece nos Lusíadas e ela é da origem. Portugal, a Lusitânia, foi um território romano de relativa importância. Tem cidades romanas em Portugal, tem construções romanas em Portugal e toda essa história, toda a filosofia que veio da Grécia toda a estrutura política que bebe dessa cultura romana, que não é só o direito romano, por vezes querem falar que é só o direito romano, mas é muito mais coisas, passam para Portugal. Não só tudo isso passa para Portugal, como Portugal, como fala João Amial no fantástico livro dele da história de Portugal, se há um elemento incrível na história de Portugal é que Portugal foi conquistada por Cristo. se tem um conquistador definitivo da terra de Portugal foi Cristo, portanto a religião cristã é fundacional. E ela é fundacional porque Portugal vai ser tomada pelos muçulmanos e aí vai começar o grande processo da reconquista, primeiro liderado por Dom Pelágio e essa resistência de Dom Pelágio, a vitória da batalha de Covadonga e outras, elas são importantes para o caráter nacional, elas fazem parte da nossa história. se o Islã tivesse triunfado em absoluto na Península Ibérica, nós não estaríamos aqui falando, eu não estaria falando em português, eu não estaria falando isso para portugueses e brasileiros em especial, que é a maior parte do público desse canal, e nós não poderíamos ter o nosso país, nós não estaremos aqui. Quando, depois dessa batalha épica e dessa vitória da cristandade com essa força da natureza que foi Dom Pelágio, começa o lento processo da reconquista e esse processo ele entra na nossa gênese. É um processo de batalha espiritual para realmente retomar o cristianismo porque ele poderia ser arrancado das nossas mãos. Mas aí vem uma coisa interessante. Esse processo em Portugal ele tem peculiaridades e essas peculiaridades que nós herdamos. Quais são peculiaridades desse processo? Bom, na medida em que há uma batalha para retomar o Porto, do Porto Calenso vem a palavra Portugal, nós já vemos como há uma união muito forte do espírito guerreiro com o espírito religioso na história de Portugal. Esse espírito religioso e espírito guerreiro eles ganham uma unidade que quase nenhum outro país tem. Porque em Portugal, Portugal é passagem para ordens religiosas, as ordens militares religiosas que unem o espírito marcial com o espírito de fé. Porque um dos grandes problemas da humanidade é a dissociação do espírito militar do espírito de virtudes. Por vezes você tem um exército que não tem tantas virtudes e que não tem o ideal mais elevado e por vezes você tem cristãos que tem um grande ideal mas que não tem força para fazer valer esse ideal ou para sobreviver no caso. essa união em Portugal se deu de uma maneira muito natural e um ponto auge nós poderíamos entrar muito mais nessa união claro que é a figura de Dom Afonso Henriques. Dom Afonso que na infância tem um milagre de Nossa Senhora que salva ele de uma enfermidade. Dom Afonso que basicamente ele enxerga esse espírito ou seja, ele chama esse espírito das cruzadas para junto de si para continuar porque afinal todo esse feeling de cruzadas todo esse feeling de retomar a Terra Santa ele pode ser aplicado a Portugal afinal existe para a Europa que não enxerga uma cruzada no seu quintal logo no começo da Europa e os países europeus antes é difícil para a gente entender porque as cruzadas dão uma visão de luta por um ideal maior do que o seu reino imediato do que o seu feudo do que a sua família elas tiram a Europa e colocam a Europa numa coisa que numa guerra que transcende a sua vontade mais mesquinha nisso de transcender a sua vontade mesquinha Portugal bebe dessa gênese de imediato e a guerra começa na própria Europa então Portugal ela vai ter sempre essa união precisa unir religião precisa unir esse espírito guerreiro mas precisa ter uma visão universal da cristandade e Dom Afonso acho que não porque ele entendia isso antes de acontecer o milagre vê a figura do Cristo na batalha de Ourique então o milagre de Ourique é um ponto vocacional para Portugal é um ponto que dá muito da nossa vocação de qual é o nosso chamado Dom Afonso olha e ele vê a figura do Cristo segundo como as histórias chamado por um senhor mais velho acorda no meio da noite o ponto é que ele olha para o lado vê um monte e ele vê o Cristo e o Cristo fala para ele a mesma mensagem que falou para Constantino claro com outro sinal e com outro viés mas é uma é quase uma reedição do que acontece com Constantino Constantino que não era tão afeita religião Dom Afonso já tinha um contato muito maior mas que tem essa visão divina e consegue reestabelecer o Império Romano na sua época e Dom Afonso e Cristo dá para Dom Afonso um sinal e ele fala sobre esse sinal você vencerá esse é o sinal da sua vitória no símbolo aparece as cinco chagas do Cristo e junto com esses sinais está representado também os reis mouros que vão ser tomados e que vão ser derrotados na batalha de Urique quando a batalha de Urique vários historiadores tentaram desconstruí-la especialmente esses ligados ao iluminismo ou ao romantismo a própria figura do Herculano que é um é um historiador muito importante lá em Portugal muito conhecido mas que é um total totalmente ligado ao liberalismo tenta desconstruir essa batalha e os livros mesmo em Portugal muitos livros tentaram arrancar a importância desse milagre mas ele é um chamado direcionado ao povo português e por extensão ao Brasil quando esse sinal é dado e Portugal é fundado e depois claro Dom Afonso Henriques participa a retomada de Lisboa e em Lisboa tem lá o castelo de São Jorge com uma estátua belíssima dele Dom Afonso Henriques vira em grande parte o fundador do país e uma peculiaridade de Portugal Portugal até para adquirir a sua independência não vai ser vassala de ninguém vai ser um reino independente então Portugal será vassala diretamente do Papa diretamente do Vaticano diretamente da igreja é uma articulação política claro para garantir a consolidação da missão portuguesa mas é muito bela porque afinal Portugal teria que ser fiel à igreja de qualquer maneira e já que é para ser subordinado alguém que seja subordinado diretamente ao próprio a própria igreja da qual a qual funda o país a qual faz parte da sua gênese e esses os reis seguintes todos vão trazer essa essa gênese e vão seguir esse legado de Dom Afonso alguns com maior sucesso outros com menos notória também a figura de Dom João I Dom João I ele não só é o fundador da dinastia de Avis que é a primeira dinastia do Brasil a dinastia fundacional aliás esse pessoal de Avis eles são parentes de Godofredo de Bulhões que é o reconquistador de Jerusalém pela pessoa que tomou Jerusalém na primeira cruzada e essa é Dom João tem construído porque há uma grande batalha pela independência de Portugal que é a Jubarrota e tem esse belo mosteiro construído numa cidade chamada Batalha chama Mosteiro da Batalha lá no mosteiro tem o túmulo de Dom João que funda a nossa casa dinástica tem uma estátua de São Nuno São Nuno que é um arquétipo de um guerreiro santo de um guerreiro entregue a fazer um país e viver uma vida abnegada São Nuno que vai ficar muito rico e vai abrir mão das suas posses pelo bem da igreja para construir muito do que é a igreja em Portugal construir inclusive em termos de prédios e tal e viver sua vida como carmelita São Nuno é uma das grandes heróis da nossa história nacional e vejam São Nuno é também fundador da Casa de Bragança que dá o verde da bandeira brasileira o verde da nossa bandeira representa a Casa de Bragança que é a Casa de São Nuno então de um santo da igreja batalha fica entre é muito engraçado porque entre tomar é a cidade onde tem a fundação da Ordem de Cristo que claro é fundamental para o Brasil eu vou entrar nisso entre o lugar da Ordem de Cristo a cidade da Ordem de Cristo a Ordem de Cristo que funda o Brasil a Ordem de Cristo que é a continuação das cruzadas de maneira mais perfeita e batalha que é onde está Dom João I e como eu falei a cidade de São Nuno fica Fátima a aparição de Fátima ela acontece exatamente entre dois dos lugares históricos e essenciais da história de Portugal contam algumas histórias que o cavalo de São Nuno ajoelha na cova da iria claro Fátima fala sobre os maiores acontecimentos do século XX a primeira guerra a segunda guerra o espalhado a ideologia e a crise que nós vivemos atualmente isso tudo em Portugal Portugal foi palco do grande milagre do século XX talvez ou pelo menos da grande aparição mariana do século XX certamente dá para nós colocarmos esse modo que preconiza tudo o que viria a acontecer a partir deles vejam o infante de Dom João começa as navegações com a conquista de Seult que é Dom Henrique Navegador que também está lá no mosteiro da batalha quem não conhece pesquisa esses lugares das coisas mais lindas e aí vem a Ordem de Cristo a Ordem de Cristo não é só uma legalização dos templários porque os templários são perseguidos na Europa Portugal enquanto eles são perseguidos os acolhe não a Ordem de Cristo ela incorpora esses espíritos de várias ordens militares religiosas que passaram por Portugal que diferente em Jerusalém elas brigavam entre si em Portugal por causa da presença próxima do rei e da figura do rei que amava e acolhia esse movimento as Ordem de Cristo não brigavam tanto entre si então a Ordem de Cristo ela é fundada e ela é o símbolo com a cara da fundação do Brasil e ela é fundada de uma maneira belíssima porque sim os templários são perseguidos são acolhidos em Portugal mas mais do que isso a Ordem de Cristo representa um sinal de união nacional com todo esse espírito cruzado quando a Europa toda estava largando esse espírito de luta pela cristandade Portugal o acolhia e o desenvolvia o Mosteiro de Cristo que fica lá em Tomara é uma das coisas mais incríveis do mundo é gigantesco eu não sei quantas pessoas cabiam no seu auge mas é gigante ele é um negócio assim que era pense que as pessoas recebiam treinamento militar treinamento de navegação as pessoas iam velejar e elas recebiam um treinamento religioso também então era tudo junto filhos da elite iam lá em grandes quantidades aprender a lutar aprender a navegar então não só a questão do poder militar e religioso se uniu mas também o econômico porque quando esses três estão em desarmonia é muito difícil uma sociedade prosperar senão você vai ter pessoas querendo ganhar dinheiro sem ideal pessoas lutando sem ideal você tem uma sociedade desequilibrada por óbvio a nossa sociedade ela padece da presença de uma classe econômica que ela é absolutamente desvinculada de qualquer ideal superior esse não é o caso com certeza na fundação de Portugal então quando falam ah mas Portugal colonizou os países tinha um interesse econômico mas é óbvio e como que você financia qualquer coisa se você não tem um interesse econômico aliás o ser humano tem um interesse econômico e por óbvio o interesse econômico das pessoas é necessário para fazer com que as iniciativas prosperem do contrário é impossível no entanto esse interesse econômico não explica como um país tão pequeno em tamanho não em tamanho de espírito mas em mais em 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 território ou em população vai expandir pelo mundo inteiro Portugal sai então para as navegações sai de si mesmo Portugal expande pelos mares os portugueses vão ser centro intelectual de todo o vão estar entre os centros intelectuais do mundo inteiro Portugal vai se tornar uma das maiores potências do mundo ali no período do século 16 quando o Brasil foi foi descoberto claro que existem todas as discussões se o Brasil não foi descoberto antes que provavelmente se tinha noção antes mas é toda uma discussão que eu não vou entrar aqui agora de qualquer maneira o fato é que Portugal vira essa grande e o que são essas figuras cara porque agora você tem esses guerreiros religiosos que também são navegadores que vão atravessar o mundo que vão dar a volta na África que vão continuar essa guerra religiosa e que vão levar Portugal pelo mundo inteiro é um Portugal universal é uma Europa que sai de si mesma e agora abraça o mundo inteiro ah, eles queriam gente, isso é tão é tão tosco assim toda vez que eu vou trabalhar por óbvio eu quero dinheiro agora e daí eu quero dinheiro pra quê? pra cuidar da minha família pra me desenvolver com pessoa pra tentar mudar a sociedade pra tentar fazer algo de grandioso o fato o interesse econômico nunca sobrepuja ainda mais quando você fala é tão pequeno da nossa geração reduzir o interesse desses grandes homens apenas a isso o espírito guerreiro deles com todo respeito se for só por conforto tenta entrar num barco aliás, pega um barco agora e tenta ir até Portugal com um barco moderno pequeno do tamanho de uma caravela tenta ir faz o trajeto sai de Portugal e vem pro Brasil com um barco pequeno que dirá como a tecnologia da caravela com um barco moderno do tamanho do tamanho de uma caravela você já vai ter uma grande dificuldade essas pessoas tinham gangrena essas pessoas morriam num caminho faltava todo tipo de coisa pra elas muitos morriam muitos morriam nos trajetos muitos dessas pessoas conseguiram feitos que nenhum outro país europeu conseguiu atravessando portanto os mares o Brasil ele é criado por essa ordem por essa ordem do de Cristo quando vem essa missão veja olha o canto e aí vem a grandeza de um dos maiores poetas da história da humanidade que é Camões Camões é tão grande que vários dos maiores intelectuais da história da Europa aprenderam português só pra ler Camões Camões é o herdeiro espiritual sei lá Camões é o herdeiro espiritual vejam só da sequência porque existe toda uma mitologia de que possivelmente Ulisses tem contato com Portugal com Lisboa e aí você tem Homero com a Elíada com a Odisseia você tem Virgílio que continua isso no mundo do Império Romano com com a Eneida você tem claro talvez a maior obra de literatura da história que é a Divina Comédia e Camões é o sucessor espiritual de todos esses esse é o tamanho de Camões ele tá entre o sei lá o top 5 da história da literatura universal e quando ele canta ele sonha com essa Portugal que é filha da deus do amor que ao mesmo tempo leva Roma adiante então Portugal é Roma que leva Roma pelo mundo inteiro porque vejam até agora a Europa nunca fez isso mesmo o grande Império Romano era em volta do Mediterrâneo era até a Ásia não era envolvendo o planeta agora Portugal é esse país com esses grandes heróis e essa figura do Vasco da Gama e se vocês forem a Lisboa Belém no caso não é mais precisamente Belém na verdade andando um pouco pra fora de Lisboa tem uma das coisas mais lindas do mundo vem do primeiro rei do Brasil é o Mosteiro do Jerônimos um dos prédios mais bonitos que a humanidade já criou e no Mosteiro do Jerônimos você vai ver o túmulo de Camões e na frente do túmulo de Camões o túmulo de Vasco da Gama e a tentativa de desconstruir isso é tão ridícula o Vasco da Gama tinha vários efeitos pessoais como se o fato do cara ter efeitos pessoais reduzisse o chedismo absoluto o o alfaísmo absoluto entendeu a categoria de alfa absoluta de um cara que simplesmente pega um barco desse e começa a conquistar terras distantes atravessar o mundo e fazer tudo isso como se reduzisse em algo é a grandeza desse homem que é Vasco da Gama e nessa de Camões que perdeu um olho lutando contra os mouros e a grandeza desses homens que são maiores que a vida em certo sentido usando a expressão são maiores que a vida esses é o total condição de alfa não sei nem qual é a etimologia para falar disso e esse grande homem que é Vasco da Gama essa figura está lá enterrada ao lado de Camões em frente a uma igreja comemorando todo o espírito católico de Portugal e logo próximo construída a torre de Belém a torre de Belém é uma obra de arte ambas desse grande primeiro rei talvez o maior rei da história do Brasil o primeiro que é Dom Manuel que constrói faz uma arquitetura das mais lindas é uma é uma arquitetura que tem o a beleza medieval para o mundo moderno feita refinada e preparada para o mundo moderno a arquitetura manuelina está entre as arquiteturas mais bonitas que o ser humano já criou ela claro está no mosteiro do Jerônimos ela está em uma janela e alguns outros vários detalhes no mosteiro de Cristo que é esse da ordem de Cristo em Tomar ela está na torre de Belém e a torre de Belém é o que? bom eu tenho aqui todo esse espírito literário religioso e eu preciso protegê-lo eu preciso defendê-lo por isso essa torre e ao mesmo tempo que a torre está lá ela aponta para os mares porque do Tejo você vê o Tejo te convida aos mares ele te chama a navegar a ir em direção aos mares ele te chama a conhecer o mundo então é quase que resume tudo que é o espírito da ordem militar religiosa é isso o fato de um Manoel estar numa janela dentro do do convento de Cristo a sua marca o fato da presença do Manoel que está também tem figura influência no mosteiro da batalha figura e influência no mosteiro do Jerônimos e por fim na torre de Belém portanto o povo português se vê convidado a essa batalha convidado aos mares convidado é sob esse sinal que o Brasil é fundado o Brasil é fundado e se torna o Brasil único entre todos os países do mundo por quê? os espanhóis eles sem dúvida se misturam com a cultura nativa seria impossível essa história de que simplesmente mataram todo mundo ela é delírio absoluto só pelo fato de que você não tem como você andar no México ou no Peru e não ver a mistura do povo espanhol com o povo local isso é evidente isso não só é evidente nisso mas é evidente na história do povo espanhol como os espanhóis claro se muito do exército que tomou Tenochtitlan que hoje é a cidade do México era composto por nativos os quais eram escravizados pelos próprios aztecas que sei lá foram dominando todo mundo ali em volta mas alguns dos primeiros historiadores que contam do Peru eles falam do já eram misturados espanhóis com nativos inclusive por vezes admiradores dos espanhóis então a história é muito mal contada por causa da lei hiena negra demonização que tentaram fazer da Espanha e por tabela também de Portugal portanto criaram uma versão falsa da história espanhola e portuguesa tentaram transformar tudo em inquisição mas aqui vem a parte da origem do Brasil o Brasil é diferente dos outros países da língua dos outros países de colonização espanhola o Brasil é quase como um país criado uma das características mais impressionantes do Brasil é que você vai pro pro Rio Grande do Sul até dentro do Uruguai na verdade em muitos aspectos e você vai tem gente que fala assim não o Rio Grande do Sul é diferente do Brasil na verdade é o contrário o Uruguai parece muito Brasil é diferente do que as pessoas querem colocar no Rio Grande do Sul não parece Brasil o Uruguai parece Brasil é mais ainda o Brasil vai o Brasil se estende pra além da sua fronteira assim como Cidade Leste em alguns aspectos parece Brasil o Brasil é maior do que simplesmente só o contorno do Brasil mas você vai pro extremo norte do Brasil você vai pro nordeste brasileiro você vai pra o sul do Brasil e você vê todo mundo é brasileiro gente eu tô numa cidade com 20 milhões de pessoas na grande São Paulo tem 20 milhões de pessoas nenhuma cidade do mundo no ocidente pelo menos pelo menos do mundo ocidental com tanta gente todo mundo é brasileiro na cidade você anda em São Paulo com toda a degradação que tem em São Paulo toda a corrupção as pessoas são brasileiras o Brasil tem o maior potencial de absorção cultural do planeta o cara vem do Japão ele vira brasileiro em uma geração o cara vem da Venezuela ele vira brasileiro em 5 minutos o cara vem do da sei lá da Alemanha o cara vira brasileiro tenta ir pra Inglaterra e virar inglês tenta ir pra Suécia e virar sueco tenta ir pro Japão e virar japonês isso não existe o Brasil é o único país que faz isso porque o Brasil ele foi é o Brasil ele foi absolutamente tem muito boliviano no Brasil sim mas o boliviano vira brasileiro o boliviano é brasileiro em 5 minutos já já o cara tá com a camisa do Flamengo o cara tá fazendo embaixadinha na rua é um negócio que é surreal por que isso? porque o Brasil é um dos únicos países que foi criado com um ideal de universalidade o Brasil não é só um pedaço de terra o Brasil foi criado pra levar adiante essa cristandade universal e a despeito de ter lixo em cima isso ainda subsiste no caráter nacional o Brasil não é só uma é um feudo secundário o Brasil é um país de uma cultura que transcende esse caráter imediato Otto Maria Karpow era um tradicionalista austríaco ele virou brasileiro em um ano e meio muito bem colocado esse sonho universal ele vem com o espírito guerreiro que é o mais atacado e que é o mais esquecido porque isso nunca foi pra ser na base do carnaval e do caos isso foi pra ser sempre vinculado a esse espírito guerreiro e épico que é esse espírito do Pedro Álvares Cabral porque Pedro Álvares Cabral vem aqui qual é a primeira coisa que ele faz? uma missa e qual é a segunda coisa que ele faz? uma missa gente, o cara tá trancado num barco sem mulher sem nada sem comer direito uma porcaria de um barco cheio de homem devia ser um lixo um sujo pra caramba primeira coisa uma missa e eles vêm com esse espírito sangue no olho ao qual Pedro Vazos de Caminha claro, fala de todas as coisas o mais chocante da carta de Pedro Vazos de Caminha e mais ainda os índios se ajoelham na carta eles vão lá e se ajoelham pra ver a missa as pessoas querem colocar como aspecto principal da carta de Pedro Vazos de Caminha o fato de ele falar das especiarias e das riquezas do Brasil o que ele tinha que falar porque alguém tem que financiar toda essa coisa por óbvio o ouro do Brasil foi para Portugal o Brasil tinha um dos únicos países do mundo que tinha uma nobreza própria que explorava o Brasil e que formou esse país esse que o cara passe por tudo e se a primeira coisa que ele queira seja uma missa e a segunda coisa que ele queira seja uma missa é uma das coisas mais incríveis do planeta a única coisa que explica isso com todos os defeitos de Pedro Álvares Cabral é a dura a formação que ele teve a forte formação que ele teve da ordem de Cristo não tem outra explicação só tem isso é o fato dele vir de uma ordem militar religiosa e aí vem ainda depois essa outra figura que é que eu estou na cidade que foi fundada por ele que é Jair de Anchieta que vem do paralelo religioso dessa ordem que é os jesuítas e Jair de Anchieta é um cara assim que ele vai rezar na frente do da batalha ele vai lá na batalha das canoas ele funda a cidade onde eu estou que foi fundada São Paulo foi criada olha a extensão desse cristianismo universal São Paulo foi criado como uma escola de educação clássica e latim para os índios não à toa ela tem o nome do Apóstolos da Gentes e não à toa a partir da capitania de São Paulo ela toma o Brasil inteiro ela abre espaços e ela cria esse país que é um verdadeiro continente então o espírito de São Paulo com certeza ele é um dos espíritos que sustenta o país isso a despeito da minha família ter sido da capitania de Pernambuco e ter criado toda uma tradição lá mas tem que se valorizar de maneira gigantesca São Paulo São Paulo foi o que desbravou esse país e Goiânia o Goiás o Mato Grosso que está muito da riqueza brasileira que é o agronegócio que é todo esse Brasil profundo e rural que é o Brasil mais forte sem dúvida hoje veio desse espírito bandeirante os bandeirantes tinham várias atrocidades que eles cometiam bom cara 1600 e 1500 não eram épocas boazinhas desculpa te contar que o mundo não é feito de algodão doce e as coisas não eram não estou defendendo atrocidades que foram cometidas o mundo era muito violento atrocidades foram cometidas na colonização do Brasil com certeza atrocidades foram cometidas aliás antes da colonização do Brasil e atrocidades estão sendo cometidas no Brasil atual que aliás padece de um homicídio gigantesco ou seja atrocidades fazem parte da história humana o que é diferente não é o fato que se cometer atrocidades na colonização do Brasil o que é diferente é o cara depois de atravessar o mundo ajoelhar pra uma pra uma missa isso é diferente e usando enxieta os índios pegam em armas pra proteger os portugueses e eles pegam em armas pra lutar uma guerra religiosa e expulsar na ocasião os protestantes os índios pegam em armas pra lutar com os protestantes franceses quase a a síntese do que não é o Brasil do lado dos portugueses e eles vencem o Sebastião no céu São Sebastião que o Rio de Janeiro tem um forte de São Sebastião e o Rio de Janeiro vira o Rio de Janeiro de São Sebastião então São Paulo tem o nome do apóstolo que expande a cristandade pelo mundo e o Rio de Janeiro tem o nome desse santo que é São Sebastião que é esse santo romano militar que encaixa com essa história toda que era convertir as pessoas dentro do exército e Giardin Chieta esteve em Salvador esteve na fundação de São Paulo esteve na fundação do Rio Giardin Chieta que conta que durante esse período ele foi ajoelhar numa igreja voam flechas em volta dele e ele não é acertado pelas flechas Giardin Chieta que oferecem mulheres as quais ele recusa e os índios não conseguem entender como pode esse homem não ser tentado ao qual Giardin Chieta era tentado mas ele lutava contra os pecados da carne dele então esse espírito ele sobrevive no Brasil e eu vejo muito do despertar intelectual e cultural e religioso que passa pelo Brasil atual ele por óbvio ele vem da Gênesis do Brasil a despeito disso está muito isso que eu falei agora é não conhecido no Brasil a maior parte que eu estou falando não está sendo ensinado não há interesse em se ensinar isso nem o pessoal da direita que vem falar sobre isso conta essa história direito porque vários detalhes que eu falei ninguém está contando mentem essa história não contam somem com um pedaço fazem o diabo e com tudo isso o brasileiro ainda consegue despertar a face a toda a escuridão que é projetada isso é incrível isso é surreal com tudo isso que eu falei você vai falar de sei lá catolicismo monarquia ou história do Brasil e tem 6 mil pessoas no Rio de Janeiro em meio ao carnaval tem 6 mil pessoas lá para assistir você vai à noite aqui perto de casa tem missa lotada tem fila de jovem em missa São Paulo é uma das únicas cidades grandes do planeta que sei lá chegou a não botar pessoas revolucionárias porque só tem essa opção mas que se esforçou para não aderir a esse ideal revolucionário despeito de ter 20 milhões de pessoas toda cidade grande do ocidente é ultra blaster mega progressista o chocante em São Paulo não é que São Paulo é mais progressista que a média do Brasil que obviamente é porque é uma cidade muito grande o chocante em São Paulo é o quanto ela não é progressista comparado com as cidades grandes nos Estados Unidos se uma cidade é um pouquinho maior ela já é super progressista ela cresce um pouquinho assim tamanho de Curitiba ela já é progressista sei lá Curitiba tem revolta contra o carnaval e essa essa o Brasil então ele em muitos aspectos ele é mais europeu do que o próprio Estados Unidos no sentido de que vejam por óbvio tem coisas que são quase importadas da Europa então eu não estou me referindo a isso que é o mais moderno sei lá, o Brasil tem lá você vai lá para a Serra Gaúcha alguns lugares no Paraná que eles foram contra o C contra o V da Europa é uma imigração muito recente mas não o Brasil tem uma característica muito europeia que é da Europa antiga e raiz não da Europa contemporânea que é essa característica que que é muito curiosa que é uma conexão muito clara entre o que é o país e esse espírito religioso isso pode ser visto na figura de Nossa Senhora Aparecida que ela é claro associada à monarquia brasileira ela foi coroada pela Princesa Isabel que vem da que vem desse toda essa mitologia dela ela vem desse período da Vila Rica que é um período muito próspero do Brasil mas que é também a generalíssima do Brasil ela é a rainha generalíssima ela é uma das figuras mas ela é a marca do Brasil então nessa síntese que é Brasil e Portugal nós vemos de um lado Nossa Senhora Aparecida e de outro lado Nossa Senhora de Fátima Nossa Senhora de Fátima é quase a versão gentil mais delicada do que preconiza o que vai ser a aparição de Fátima que evidentemente tem um esplendor muito grande e que claro dá toda essa sequência então é interessante isso porque a vocação do Brasil é ser sim uma continuação da cristandade a vocação do Brasil é sim ser um legado que bebe da religião cristã do Império Romano e da filosofia grega que obviamente influenciou tudo isso Portugal é um dos centros culturais do mundo por causa da Universidade de Coimbra que passa por todos esses monarcas que eu falei e a Universidade de Coimbra que continua escolástica quando a Europa já estava largando a escolástica e fechando com várias com várias ideologias modernas a Europa insistia e mantinha esse pensamento e muitos dos maiores lógicos muitos dos maiores pensadores da economia muitos dos maiores pensadores do mundo vinham exatamente da Universidade de Coimbra então a vocação do Brasil é sim ser um centro da cristandade universal a vocação do Brasil é sim a mesma vocação de Portugal porque o Brasil é Portugal novamente o Brasil ele a vocação dele é continuar o que foi estabelecido em Eurique quando o Brasil porque o Brasil perde tanto aí vem aquele meme ganhamos filho perdemos filho aquela coisa o cara entra você está ganhando filho o pai entra no por que o Brasil perde tanto bom porque a promessa divina e aqui vem a coisa ela é a vitória nesse signo não é em outro signo que vai ter a vitória não é com uma falsa bandeira e sem entender o Brasil como a terra de Santa Cruz que o Brasil não vai ganhar não tem como ganhar vocação no Brasil ser o último bastião do cristianismo piedoso e ciente do verdadeiro depósito da fé no mundo pós-moderno com certeza só que o Brasil nunca vai ganhar se ele não tiver o sinal correto porque isso foi falado em Eurique é mais ou menos como se o o é mais ou menos como se o o Brasil ele não é Cristo falou se você se afastar desse sinal você não vai ganhar é quase a versão oposta por óbvio do próprio milagre então o Brasil finge que não tem a sua história ao invés da arquitetura manuelina que é a da nossa fundação e que é uma das mais bonitas do mundo ah não vamos encher o país da arquitetura chã ou mesmo o barroco posterior que bebe ainda desse legado ah não vamos trocar pela arquitetura chã que é essa arquitetura ganhar o que? ganhar tudo crescer como civilização crescer como país o que atrapalha o Brasil de crescer como país a despeito de ter tantos recursos a despeito desse agro incrível que alimenta o mundo inteiro a despeito desse caráter nacional o que o que falta ao Brasil falta entender o seu legado histórico e a sua missão e a sua vocação ao invés da arquitetura manuelina com todos os seus detalhes com a sua beleza arquitetura chã e niemeyer um monte de tom pastel bloco de cimento a curva na arquitetura para falar que são as curvas da mulher essa é isso que quer se sobrepujar a arquitetura manuelina ao invés da beleza do barroco brasileiro na música de figuras incríveis como José Maurício Nunes Garcia como Manuel Dias de Oliveira que é um dos maiores compostores do Brasil que é o Mozart brasileiro aí querem promover as músicas atuais querem promover funk sei lá o que ao invés dessa de contar ao invés de Camões querem forçar uma literatura desconstruída contemporânea ao invés de contar essa história querem desconstruir cada pedaço dela ao invés de entender esse legado dessa união com Portugal querem falar que o português é burro e que ele não tem nenhuma conexão com o Brasil essa traição do caráter nacional ela sem dúvida alguma é o que torna muitas das iniciativas no Brasil muitas das iniciativas do Brasil inférteis pequenas porque elas estão aquém do que é a origem do Brasil porque elas estão aquém do que é a vocação do Brasil o Brasil nunca vai pra frente como as pessoas querem porque veja porque o Brasil não vai pra frente o Brasil ele tem a em termos de riqueza econômica e população o Brasil está melhor que quase todos os países do mundo hoje ou seja o problema do Brasil por óbvio é a corrupção espiritual ou política social que assola o país não tem outro jeito inclusive o crime então falta o ideal falta entender qual é o ponto qual é o ponto central e o ponto central é se não contam a história de verdade não dá Dom Pedro I não é fundador do caráter nacional Dom Pedro I inclusive faz o oposto Dom Pedro I vai pra Portugal Dom Pedro I é o cara que dissolveu todas as ordens religiosas de Portugal junto com um ministro chamado Mata Frades em todo lugar em Portugal você vê uma placa falando que Dom Pedro I dissolveu a ordem militar daquele lugar Dom Pedro I destruiu sei lá metade desse negócio lá em Portugal depois que ele derrota o irmão dele Miguel que independente do argumento de sucessão em termos de o que ele estava defendendo civilizatoriamente Miguel estava certo do Pedro I que em Portugal o Pedro IV ou aliás melhor falando Pedro IV chamado no Brasil de Pedro I certamente estava errado e essa esse caráter nacional ele sim tem que ser ele não pode queimar em museus como nós deixamos não pode se entender não se pode começar a contar a história do brasileiro achando que o Brasil começou em 1822 chegou a família real brasileira e começou o Brasil besteira que tolice imensa porque o ponto definidor e o ponto chave e é por isso que ele finge que ele não existe é entre 1500 e 1822 esse é o ponto chave é o que aconteceu no meio do caminho são esses 300 anos que definiram o que é a história brasileira não o que vê depois e esses 300 anos são os que ninguém conta aliás a vocação se vocês querem tem que se conhecer a história do Manuel porque quantos brasileiros gente só aqui só uma coisa quantos de vocês estão aí no chat ouviram falar sobre o mosteiro do Jerônimos na formação escolar ou universitária de vocês quem de vocês ouviu falar do mosteiro do Jerônimos ou da relação entre Camões ou do de Nuno Álvares Pereira ou de qualquer um sobre o mosteiro do Jerônimos quem de vocês ouviu falar sobre essa arquitetura Manuelina ou mosteiro do Jerônimos quem de vocês ouviu isso na escola ou na universidade quem de vocês ouviu falar sobre o primeiro rei do Brasil e sobre o legado que ele deixou na arquitetura e no mundo todo mundo falando eu não nunca nunca ouvi falar nunca ninguém ensina pessoal vamos entender o que a gente está falando aqui vocês estão num país em que o primeiro rei do país de vocês não é não é assunto da educação o fundador do país de vocês não é um assunto não é um tema e quando ele é um tema passando por pura de passagem o legado que ele deixou na arquitetura na cultura e no mundo não é um tema a história a história dos livros que pediram indicação vão começar pela história de Portugal do João Amial e a história do Brasil do Rafael Galante então como é que pode mentirem o ponto da nossa história ele fala assim não os Estados Unidos é um país com uma maravilhosa história o Brasil que não tem história não 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 é que o Brasil não tem história é que vocês não estão contando a história do Brasil vocês estão fingindo que ela não existe e toda vez que querem enfatizar e colocar a ênfase toda só na coisa da independência e sem colocar a questão da origem do país estão participando dessa mentira histórica em menor medida maior medida quem quer colocar o Brasil como a partida da república aí é a mentira da mentira essa 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 história do país como é que pode vocês estão em um país que não contam a história do país não contam não sabem você não sabe quem é o seu rei o símbolo do Brasil qual era e esse ponto é um dos mais importantes dessa live o símbolo de Dom Manuel a esfera armilar que é o mundo abraçado pelas navegações porque ele é um símbolo do mundo ele é quase um globo mas ao mesmo tempo é um instrumento de navegação a primeira bandeira do Brasil é a cor branca como a cor do Nossa Senhora de Fátima e a esfera que dá essa característica da bandeira brasileira que é a esfera no centro do Brasil ela não surge como o céu estrelado ela surge na simbologia brasileira lá no começo do principal do Brasil ela surge com o com o símbolo de Dom Manuel o símbolo do Brasil é a esfera armilar por isso quando você vai no mosteiro do Jerôme você vai no mosteiro da hora de Cristo está lá a esfera armilar que é o símbolo de Dom Manuel está lá o símbolo do Brasil o símbolo da origem desse país raramente nós vemos a esfera armilar aqui outro símbolo da fundação brasileira é a cruz da ordem de Cristo porque as pessoas olham a cruz da hora de Cristo nas caravelas e falam que é a cruz de Malta meu Deus do céu a cruz de Malta ela vai para oito pontos assim é diferente não é a cruz de Malta meu Deus do céu uma vez eu eu conversei com uma pessoa que falou para mim isso é a cruz de Malta meu Deus cara vocês não sabem o que vocês estão falando os símbolos nacionais os principais para a gente reviver e começar começam com a cruz da hora de Cristo e com a esfera armilar e claro passam por redescobrir as cores da bandeira que eu sempre ressalto mas não custa falar pela milésima vez o verde da casa de Bragança que tem que rememorar a figura de São Nuno e o dourado da casa de Habsburgo que sem dúvida para mim tem que nos fazer lembrar do nosso rei que foi Felipe II e Felipe II Felipe II da Espanha Felipe II que é nosso grande rei que participou dessa grande luta pela cristandade universal deveria ser uma figura mais valorizada ele é muito valorizado na Espanha por vezes é desvalorizado em Portugal por óbvio também pela questão acho que patriótica mas que foi um bom rei em Portugal diferente dos sucessores dele que foram piores reis para Portugal se não me engano Felipe IV foi um péssimo rei para Portugal mas Felipe II foi um bom rei até porque sei lá a família dele todo mundo em volta dele era portuguesa ele tinha uma conexão muito forte com Portugal e é um dos grandes reis da Europa um dos maiores reis da Europa do mundo na época e ninguém e a gente não conhece eu descobri sobre Felipe II a história dele quando eu era criança fui para a Espanha e fui num parque de diversões e surrealmente tinha do lado de um brinquedo do Real Madrid tinha um vídeo contando a história de Felipe II e eu lembro que eu assisti aquilo eu era criança e falei gente o que que é isso o que que é isso aí eu falei cara esse cara aqui lutou por nós ele é rei do Brasil esse cara é rei do Brasil e ele lutou na Europa contra a crise e a destruição da Europa inteira lutou contra os muçulmanos ainda lutou contra toda a crise que nós estamos vivendo lutaram contra aí fala assim mas Guilherme o Brasil agora é pobre cheio de crime mas quem fez isso não foram essas pessoas foi daí Guilherme foi dessa foi das capitanias que veio a corrupção no Brasil eu falei erro absoluto porque o Brasil da Vila Rica é próspera depois que tomam o poder depois que arrancam esse pessoal depois que expulsam a igreja depois que expulsam os jesuítas depois que derrubam a monarquia depois que implantam uma burocracia gigante depois que forçam os valores iluministas depois que botam pra fora tudo que é da vocação e da origem do Brasil esses que fizeram isso não são culpados não, não, não quem criou a burocracia quem expulsou os valores civilizatórios do Brasil não é culpado culpado foi quem criou o país quem deu tudo que o país tem então o problema nisso é a insanidade total entendeu tem gente falando o povo brasileiro é o problema mas isso é muito genérico porque o povo brasileiro não tem poder também político real há que se olhar pro sistema político que está em vigor no Brasil por óbvio em Portugal também se tenta desconstruir isso com as várias revoluções por exemplo Fátima e os meninos foram perseguidos pela república que inclusive matou o rei na praça do comércio face a figura abjeta a estátua da figura abjeta de Pombal então mataram o rei de Portugal e começaram a fingir também a mentir a história portuguesa até em Portugal mas essa o que é triste e que não deveria acontecer mas vejam que o subsiste esse caráter e mais ainda que é o bonito o Brasil dos últimos anos ele sim ele tem um despertar católico e um despertar cultural que leva o brasileiro a querer de volta essa cultura da sua origem o Tomazinho entrou aqui ele empolgou com a com a ele empolgou com essa o Brasil ele é indispensável é necessário pro caráter nacional entender isso que o Brasil ele passa por esse despertar mas qual é o problema desse despertar bom o brasileiro ele sente uma inclinação pra esse lado só que ele não tem a história então fica sem raiz o problema do brasileiro é que a gente joga a semente e a semente não fica raiz nós jogamos a semente nós lançamos ela e a semente não pega por quê? porque não conhece a história então é aquela coisa o brasileiro empolga ele vai na rua ele faz um negócio é uma coisa meio meio é muito louco isso meio que o brasileiro ele não tem ele não tem profundidade histórica então não é que o Brasil não pode se se restaurar crescer se desenvolver é que o Brasil falta visão histórica pras pessoas enxergarem o que é o país de verdade e daí fica as coisas padecem ficam ficam pobres o que dizem as religiões as religiões de colonização alemã e italiana hoje são mais próximas que as religiões de colonização portuguesa como Rio de Janeiro por exemplo bom mas é natural que as religiões de colonização alemã e italiana sejam prósperas gente é uma das melhores colonizações que pode acontecer uma das melhores culturas que pode ter no país tem que ser próspera mesmo é o óbvio porque essa influência portuguesa colonial que eu falei ela foi rompida e cortada há séculos o Rio de Janeiro atual ele não é de influência portuguesa épica de Dom Manuel ele está sob a influência da maçonaria do pombalismo e das oligarquias que surgiram ou seja na verdade o Rio de Janeiro fundacional foi totalmente abolido e essa colonização alemã e italiana consegue trazer um pouco mais de Europa para essas regiões e dar uma revitalizada o que eu falo no Rio de Janeiro está esquecido está apagado está ocultado está sendo mentido até para o povo carioca isso dificulta a prosperidade do Rio por óbvio é uma questão de segurança que fica impedida até paralisada por falta também de entendimento de qual é a vocação do próprio lugar então quantas pessoas do Rio de Janeiro sabem a questão é a seguinte também quantos colonos alemães e italianos sabem do seu legado cultural bom eles podem não saber com uma maior profundidade do mundo mas eles têm noção mais óbvia do que o carioca que está lá na praia e não tem noção nenhuma do que eu estou falando não foi a colonização portuguesa que fez do Rio de Janeiro ser menos próspero do que a do que a colônia alemã e italiana não é esse o ponto é que a colonização portuguesa não tem mais nenhuma essa relação Rio-Portugal já se rompeu não tem nada a ver e mesmo a relação mesmo esse Portugal que eu falei infelizmente passou por revoluções que tentaram afastar esse Portugal da sua própria origem já esse colono da qual a minha família faz parte o colono italiano por exemplo sei lá ele veio da Europa pra fugir às vezes da unificação da Itália o cara é uma tipo nós nem importamos alguns dos melhores pessoas que tinham da Itália então essa é interessante porque é óbvio que os colonos italianos e e e alemães fizeram bem pro Brasil é só andar na Serra Gaúcha que você vai ver óbvio mas a questão não é é que o Rio de Janeiro tem muito potencial aliás peguem pra ver o vídeo do Rio de Janeiro dos anos dos anos 30 assistam o Rio como era dos anos 30 é chocante é um negócio assim o Rio de Janeiro dos anos 30 o Rio de Janeiro atual é mais parecido com a Suíça do que o Rio de Janeiro dos anos 30 é parecido com o Rio de Janeiro de hoje é mais parecido isso e essa coisa eu sou o maior admirador da cultura do sul do Brasil novamente eu acho que a cultura brasileira é o contrário do que querem colocar porque esse ideal do Garibaldi Garibaldi é um revolucionário Garibaldi é contra o Brasil Garibaldi não é um herói nacional Garibaldi é um inimigo do Brasil Garibaldi é um inimigo da civilização inteira Garibaldi bombardeou o Vaticano o cara é um dos maiores inimigos da cultura mundial eu não sei qual é qual é o negócio mas a cultura gaúcha ela não vem com o Garibaldi ela vem muito antes ela vem desse ideal de hispanidade ela vem dessa beleza fundacional do país das missões jesuítas e ela é anterior a um desgraçado como o Garibaldi muito anterior e ela transborda do Brasil pra Argentina e pro Uruguai não é que o Rio Grande do Sul é meio Argentina e meio Uruguai é que o norte da Argentina e o Uruguai tem uma influência brasileira forte que é essa influência gaúcha e que vem da hispanidade e que o Brasil é ponta de lança nisso não obstante claro toda a importância da presença dos espanhóis no Rio da Prata então o estranho nessa história não é e se você vai se você cruza pro norte da Argentina se você vai lá pro norte da Argentina você vê a cultura brasileira lá e se você vai pro Uruguai mais ainda e as missões jesuítas são a verdadeira origem do da cultura gaúcha não Garibaldi não a luta da farroupilha quanto mentem quanto que vão mentir até engolir esse negócio porque quando aconteceu a farroupilha já tinha 300 anos de de cultura gaúcha aí por causa disso se cria essa cultura gaúcha trabalhista que é contra inclusive que gera um ideal revolucionário no Rio Grande do Sul inclusive oposto a essa cultura da do colono daí você tem o colono sustentando o país e os gaúchos trabalhista contra o Estado um erro imenso um erro imenso contra o Estado quero dizer indo pra caminhos errados em relação ao Estado uma má uma má ideia porque é uma má interpretação do que a cultura gaúcha e aí é um erro é um erro de é um erro querer porque a relação do espanhol com a América Latina veio de onde não veio com o Garibaldi o Garibaldi é italiano o Garibaldi é o que tem de pior na Itália inclusive vai ser aliado de outros maçons como Mazini e outros esses caras fizeram muito mal pra Itália não tem isso esses caras não são heróis da Itália quem inventa que esse povo aí Garibaldi herói italiano tá muito louco aí como cidadão italiano também eu tenho uma a minha raiva do Garibaldi vem antes como cidadão italiano do que como cidadão brasileiro o problema do Rio carioca malandragem mas vejam a malandragem não é a cultura original do Rio não é pra ser nunca foi se forçou isso gente é isso que eu tô falando é tão a malandragem é tão congênita ela é tão quanto o carnaval ou seja as pessoas inventam o negócio forçam nas pessoas e depois você é obrigado a aceitar isso o Marqueria de Pombal é o é quase o pecado original desse país porque ele é um dos grandes caras porque os caras quando o Marqueria de Pombal expulsa os jesuítas e entopa o país de burocracia ele tá somando ele tá jogando em nós a semente da nossa perdição isso perfeitamente colocado a malandragem é a decadência do Rio se vocês olharem o Rio dos anos 30 vocês vão ver uma leveza de espírito associada que não é malandragem não é malandro mas é uma leveza de espírito chega nessa história de capitães de milícia não sei o que que querem que querem colocar como o centro de tudo só visitar o interior do Rio Grande do Sul e ver a influência maçônica na cultura após o estrago garibaldiano é aí quiseram mas isso novamente também não é a cultura gaúcha isso é a deformação da cultura gaúcha enfim gente por hoje é isso agradeço demais vai ficar aí essa live é uma live mais densa de conteúdo é uma live mais informativa mais aula talvez de certa maneira interagir um pouco menos mas eu acho importante porque nós precisamos começar a resgatar o que é o verdadeiro caráter nacional o que é o verdadeiro espírito do Brasil e eu espero que eu espero ter começado pelo menos um processo para que nós possamos voltar a amar esse país e voltar a admirar as coisas desse país voltar realmente a a realmente ter uma visão positiva do que é o grande país que é o Brasil eu sei do tamanho da crise está o Brasil eu sei qual é o tamanho do rombo mas o tamanho do rombo não apaga o legado e a história e qualquer um de vocês pode participar desse legado dessa história e revivê-la vocês não são obrigados a viver no lixo vocês não são obrigados a se a a a a se contentar com pouco a se contentar com uma deformação do que é o caráter nacional tá bom um grande abraço aí a todos fiquem com Deus e até amanhã ah se alguém não entrou nas épocas de cancelamento com todas as coisas acontecendo entrem no guilhermefreire.net entrem no meu grupo do telegram tem lives que eu tiro do ar e só deixo lá porque eu não consigo deixar em outros lugares então entrem lá no grupo do telegram guilhermefreire.net telegram quem quiser também tem meu curso de história da igreja que tem uma visão geral da história da igreja para quem quiser se situar mais nos séculos e nos períodos ele também está lá no guilhermefreire.net um grande abraço a todos vou só ler os dois últimos chatos aqui bem em breve e a gente encerra como estará o reconhecimento dessa origem herói que piedosa a maioria dos brasileiros daria condições de passar a inspiração em outras nações se o Brasil se restaurasse como visão ele inspiraria em outras nações o Brasil a gente tem que começar estudando conhecendo nós mesmos é o primeiro começo para tudo bora fazer uma recordação de livros sobre assuntos abordados na live comece com Rafael Galante história do Brasil história de Portugal João Amial já citei antes mas cabe citar de novo 90% do povo não tem o menor interesse então temos que mudar esse falar assim 90% do povo não tem o menor interesse se é assim temos que mudar esse caráter e fazer com que mais pessoas tenham interesse um grande abraço a todos e até a próxima até amanhã meio dia e dez